Ele foi um grande sucesso nos anos 80 e 90. Roberto Vila é paraense e viajou cantando por todo o Brasil. Começou sua carreira participando de shows de calouros no ano de 1982. Antes de seu trabalho no mundo do disco, atuou como crune de várias bandas. Roberto era considerado pela imprensa do Norte e Nordeste como o rei do pop brega e rei do calypso. O sucesso era grande e Roberto Vila fez shows em diversos estados do país. Inclusive países de fronteiras tais como Colômbia, Guiana Francesa e Amazônia Peruana. No ano 2000 lançou seu CD pop brega Brasil, com vendagem superior a 90 mil cópias em todo o Brasil. Naquela época, Roberto Vila era considerado um dos cantores mais populares do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em 2004 lançou seu CD volume 7, com músicas inéditas e 17 faixas ao vivo dos seus maiores sucessos como Profissional Papudinho, Ator Principal, Macapá, Amapá Brasil, Caminhoneiro, Sereia, Eu Cantarei, A Nuvem, Sônia, O Sabiá, Melô do Papudinho, Perfume da Flor, entre outros sucessos. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão da minha novela, sou o ator principal, sou o caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Saborei uma sereia, na noite de lua cheia, se eu cantar, e cantar, eu canto bem. Vamos fazer serenata, majestade sabia? Garçom, dá mais uma cerveja, eu quero essa mágoa folgar. Eu vou viajar, pra ilha do Marajó. Você sumiu, meu bem de mim, na estação. Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar. Com todo esse sucesso, ele ganhou disco de ouro e platina. Roberto Vilar tem o reconhecimento de todos os seus amigos que cantam o ritmo Calypso. Por ser o artista que acreditou no ritmo e abriu o caminho em vários estados do Brasil. Vale ressaltar que naquela época, Chimbina era o seu guitarrista. Isso antes da formação da banda Calypso. Roberto Vilar abandonou a música popular e atualmente é evangélico. Vivendo na sua cidade castanhal, terra que acolheu sua família quando foi embora, aos 8 anos de idade. Se você gostou da nossa homenagem de hoje e não é inscrito do nosso canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe aquele super like para nos ajudar aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.